Ora, muito bom dia e bem-vindos a Barcelona, cá estamos nós, à beira praia, a abrir com um bocadinho de sol, mesmo, mesmo, mesmo em frente aqui ao casino, onde a décima terceira etapa do Europeano Poker Tour tem o seu início, vamos lá para dentro para acompanhar o dia 1A dos treinos Poker Tour, já com presenças luzas confirmadas, Rui Costa, que encontramos à entrada do casino, é uma presença confirmada no dia 1A do primeiro Main Event da décima terceira temporada do Europeano Poker Tour, Barcelona está engelenadíssima para apelhar todo o póker destes próximos 15 dias, muitos torneios, muitos vainjos, muitos prêmios para dar, esperemos que no mínimo seja tão bom como no ano passado para a Armada Lousa, estaremos cá para cobrir todas as incidências, já sabem que estarão no LiveReportoPokerVica.com ou no Facebook, tentaremos fazer muitos vídeos, muitas fotografias, levar muita informação aí para Portugal, acompanhem, vão dando os seus vitais, até já, já sabem tudo no PokerVica.com. Fiz mal, é só? Fiz mal, é só! Fiz mal, é só! Fiz mal, é só! Fiz mal! Fiz mal! Fiz mal! Fiz mal! Fiz mal!